Fala my friends, tudo bem rapaziada? Marshall de volta para mais um vídeo aqui para o canal Master Liga, isso mesmo, a Master Liga está de volta graças a galera aí da BMPs, pessoal da BMPs muito obrigado William, valeu mesmo, o cara me mandou o patch aqui rapaziada atualizadíssimo E agora vamos trazer aqui uma Master Liga no Brasileirão, só que detalhe, diferente de todas as Master Liga que eu já fiz, o desafio vai ser um pouco mais complicado ainda, eu vou de Brasileirão Série B E para saber o time, se liga aí nessa história Foi fundado em 8 de janeiro de 1928, suas cores são o preto e branco O time teve ápice no começo dos anos 90, quando foi campeão paulista do mesmo ano, chegou ao final do Campeonato Brasileiro em 1991 Por ser um clube profissional, oriundo de uma cidade com apenas 150 mil habitantes, é um verdadeiro marco nacional O time escolhido é esse daí rapaziada, Red Bull Bragantino, o Bragantino A lista de jogadores é essa que está aí no canto direito do seu televisor, do seu celular, seja onde você estiver assistindo aí no canto direito Temos aí o goleiro Júlio César, zagueiro Léo Ortiz, Liger, Liger, não sei como é que é a pronúncia Temos também Aderlan e o Edmar, William Correia, Ricardo Hiller, Robertson, 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 é isso Wesley, Claudinho e Ítalo, temos os goleiros reservas aí, Kelvin, Alex Alves e Damison Anderson, Marques, Raya, Lucas Ramon, Rafael Carioca, Barreto, Pio, Rainer Rainer, Rainer, acho que é isso né, Rainer, cada nome difícil Rapaz, o Pedrinho, Vitinho, Bruno, Tubarão, que eu estou ligado que joga muito Morato, Robinho, Matheus Peixoto, Rodrigo, Angelotti e Thiago Ribeiro Esses são os jogadores atualizados aqui pela equipe da ABM Pass para esse Brasileirão Série B Mais uma vez William, equipe toda da ABM Pass, muito obrigado por ter me cedido o patch E se vocês curtirem esse patch e quiserem adquiri-lo, é só jogar aí na ABM Pass que você vai ser bem atendido A entrega é rápida, a instalação também é bem fácil, tudo muito bem explicado, você não vai ter problema, beleza? Então bora lá para o vídeo, molecada Rapaziada, aqui para o técnico eu vou selecionar o mesmo que a gente selecionou lá na Master Liga da Roma, beleza? Então como não estava atualizado, vocês já sabem bem da história o que aconteceu com a Master Liga da Roma Por falta da atualização da Konami, por falta do patch, a gente resolveu parar com ela aqui e agora a gente está de volta Então o selecionado vai ser esse aí, o The Learning, que eu vou nomeá-lo aí como Marshall, tá bom? Então está aí, Marshall Brasileiro, obviamente, terno ou terno em gravata, camisa, não tem terno em gravata Mas eu vou deixar ele de terno porque o cara é elegante, né mano? O cara é elegante Então eu vou deixar assim, a frequência de transferência, dificuldade de negociação e orçamento inicial, tudo no normal Vou deixar a exibição de salário anual, nível da partida no crack, vou deixar com 6 minutos, a moeda é o euro e só vai parar quando houver progresso Lembrando que o orçamento do Bragantino provavelmente seja baixo, então na primeira janela vai ser difícil a gente contratar grandes nomes Ou alguma coisa assim, né? Mas enfim, quando há progresso vai dar uma paradinha aí, beleza? Então vamos lá Então está aí aquela selinha que nós já vimos e revimos aqui no canal Marshall e outros canais também Então eu vou pular, rapaziada, vocês estão ligados, né mano? Isso é sempre a mesma coisa Vamos apresentar os jogadores, deram uma olhadinha lá no CT e agora a gente vai pra primeira coletiva de imprensa Ainda não, ainda não, primeiro a gente vai criar objetivos aqui com o proprietário, né? Com o presidente aqui do Bragantino que estava ali ao telefone Então se liga, quero conversar sobre os objetivos, aquela coisa Vamos subir pra divisão superior sendo campeões É esse o meu objetivo aqui na série B E obviamente, o objetivo aqui dessa série é levar o Bragantino lá pra série A e conquistar o título da série A, beleza? Ou no mínimo uma vaguinha aí pra Libertadores, tá bom? Então tá aí, ó, tá rolando aqui a primeira entrevista Tô chegando aqui pra primeira coletiva de imprensa E tenho minhas próprias ideias Vou responder tudo rapidão aqui, molecada Pra que o vídeo seja mais dinâmico, seja mais rápido Porque a gente já viu, como eu falei anteriormente Isso é tudo repetido, repetido Então eu quero ver o time jogar com raça É a mesma resposta que eu usei na Master League anterior Porque eu gosto de time raçudo, cara E eu gosto muito de time raçudo É uma das coisas que parece que tá começando a mudar no São Paulo Se você não sabe, eu sou São Paulino E é uma coisa que eu não gosto muito no São Paulo É que a galera não gosta nem da carrinho, né, mano? Os caras não vão muito ali com aquela ênfase, com aquela garra, né? Não briga por todas Mas parece que tá começando a mudar, cara Isso é bom Então se liga aí Estamos aqui, ó No menuzinho inicial Eu já vou dar uma olhada aqui No escritório do técnico aqui A gente já tem algumas mensagens, né? Aquelas mensagens de boas-vindas A programação A carreira de técnico E aquela coisa toda Que a gente já viu O objetivo da temporada Que eu falei há pouco É ser campeão da Série B Ser campeão da Série A Ou no mínimo Conquistar uma vaguinha na Libertadores, beleza? Mas eu quero é ser campeão da Série A Então dá uma olhada aqui no calendário Nós temos um compromisso no dia 24 contra o Fluminense Jogo de ida pela segunda fase aqui da Copa do Brasil, cara É Copa do Brasil Seria interessante se a gente conseguisse levantar o título aí Pra conseguir levantar uma verba, né, mano? Seria muito interessante Eu não sei se a gente vai conseguir Mas vamos tentar Primeiro progresso que tivemos aqui Que parou a janela Foi no dia 16 Parou, na verdade, a simulação aqui Porque chegou o relatório do Olheiro Se liga aí Temos quase 7 milhões 6 milhões e 900 mil euros Para poder contratar jogadores, molecada E aqui o Olheiro trouxe relatório de 3 jogadores O cara que joga lá na Dinamarca Dinamarquese Stuck Sei lá, acho que é assim a pronúncia O Figueroa Meia de ligação da Venezuela Joga lá no Atlético Ruiala E temos aqui o Bucelato Caraca, que nome, hein, mano? Italiano Joga no Pescara, mano Meia versátil Mas eu não gostei de nenhum dos três E vou mostrar pra vocês agora O nosso elenco, como é que tá Nesse elenco é assim, rapaziada Se liga aí O espírito de equipe ainda é baixo É 55 Temos o Ítalo Deixa eu selecionar aqui, ó Temos o Ítalo aqui na frente Wesley na ponta Claudinho na outra Roberson no meio campo Aqui como meio atacante Um volante e meio de ligação Temos aqui o William Correia Como volante E o Ricardo Hiller Como meia de ligação Edmar Tá ali na nossa lateral esquerda O Liger E o Léo Ortiz Fazendo a dupla de zaga Temos na lateral direita O Aderlan E o goleiro aqui do nosso time É o Júlio César Nosso banco de reserva Também tá bem recheado E temos vários jogadores bons, rapaziada Tipo, por exemplo, aqui, ó Tiago Ribeiro É um bom jogador, mano O Vitinho O Pio Barreto Temos aqui, ó O Rafael Carioca O Ramon O Rayan também é bom E cadê o Tubarão, mano? O Tubarão Cadê o Tubarão, mano? Tubarão são fora? Feixoto Ah, tá aqui, mano Tá aqui, ó O Bruno Tubarão 68 de overall pra ele Mas ele joga muita bola, mano Marquem esse nome Bruno Tubarão Joga muita bola Gosto dele, hein? Chegamos aqui, então Ao dia 24 de janeiro de 2019 Onde enfrentaremos o Fluminense Não recebemos nenhuma proposta Também não fizemos nenhuma proposta pra ninguém E eu quero saber de vocês Deixa aí nos comentários Se você sabe Algum jogador que eu possa contratar Com essa verba que a gente tem aqui Do Bragantino, rapaziada Que eu recebi uma proposta sim Vamos dar uma olhada aqui, ó Não fui avisado Mas recebemos uma proposta No Ítalo E uma proposta no Rayan, cara Mas são dois jogadores Bons aqui do elenco Que eu não estou disposto Já vou interromper já, cara E eu não vou liberar Nenhum dos dois, cara São dois jogadores importantes Aqui do Bragantino Então nenhum dos dois sai, beleza? Vamos dar uma olhada aqui mais abaixo Temos também aqui, ó No Anderson Marques O Santa Clara tá oferecendo 584 mil nele, cara 584, deixa eu ver Qual que é a idade dele aqui, mano 36 anos Com overall de 68, rapaziada Esse aqui eu vou aceitar Sem pestanejar, mano Manda embora Vai que vai, mano Com isso O nosso orçamento Vai a 7.560.000 E temos 265.000 euros Para salário, molecada Então vamos lá Deixa aí nos comentários Jogadores Para a gente contratar aqui Para o Bragantino Lembrando a você Que os nossos setores aí Um pouco mais críticos Um pouco mais carentes Da verdade, cara A gente tem bons jogadores Em mãos, cara Temos bons jogadores Então, tipo Eu gostaria muito De repente De... Deixa eu ver, ó Volante A gente tem Tem três volantes excelentes O Pio Barreto E temos aqui Também o Ricardo Hiller Os três são muito bons Acho que de repente Um meio atacante, rapaziada Para jogar junto ali Para me alternar Entre... Pera que não, cara Ó, na verdade, mano Eu quero saber a sua opinião Porque eu estou indeciso Eu estou indeciso, cara O time é bom, velho Tem um time bons em mão aqui Então, sei lá De repente um ponto esquerda Para colocar Não no lugar do Wesley Mas para jogar junto Não sei Dá uma analisada no time O time é esse Que está aí na tela Dá uma pausa E me dá umas dicas Fala, Marshall Seu setor mais complicadinho ali É sua lateral direita É seu lateral esquerdo Eu quero as suas dicas Eu quero que você jogue comigo, beleza? Então eu vou contar Com o seu apoio E já deixa aí nos comentários Qual o setor mais fraco Aqui do Bragantino E o que você quer que eu traque Então tá aí, molecada Chegou um grande dia Chegou a nossa estreia Aqui na temporada Bragantino contra Fluminense Vamos dar uma olhada Como é que estão Os nossos queridíssimos Os nossos jogadores E tá todo mundo legal Menos o Edmar O Edmar não está Muito bem disposto E quem vai entrar No lugar dele Eu tenho somente O Rafael Carioca E é ele que vai entrar ali O Claudinho Tá com a setinha toda pra cima O que é muito bom Mano O que é muito bom E o restante do time Que vai permanecer Em campo É esse mesmo, rapaziada Lembrando Dos seus comentários Que eu estou aguardando Aqui as suas sugestões Beleza Fluminense E Bragantino Copa do Brasil Quem vai se dar melhor Vamos lá Bragantino Vamos mostrar a nossa força Olá, amigos Boa noite a vocês Todos que estão ligados Na nossa transmissão Hoje o dia amanheceu Chuvoso E a previsão É que caia ainda mais água Durante a partida A chuvarada, porém Não é problema Para os torcedores Que marcam presença Com muito entusiasmo Nas arquibancadas Também não é problema O gramado Que possui um excelente Sistema de drenagem A gente espera Que também não seja Problema para os jogadores Que prometem um jogo Muito movimentado As arquibancadas Você viu ali A arquibancada lotada Festa da torcida Rola a bola A bola é do Fluminense Vamos lá, Bragantino Olha o William Correia Ui Boa, boa Boa, deu certo Deu certo Vamos Ricardo Hiller Olha quem pede ali em cima Bolão Vamos que você tem espaço Bate para o gol, meu irmão Bate para o gol Rapaz Escanteio Bragantino Aos oito minutos Vamos, Bragantino Meteu essa bola na área Se liga no primeiro pau Opa Sobrou Rafael Carioca Bateu colocadinha Não saiu do jeito que ele queria Muito menos do jeito que eu queria E acabou na mão do goleiro Olha o Fluminense chegando Protegeu Boa Boa No momento certo Olha o contra-ataque agora do Bragantino Vamos, Bragantino Vamos, Bragantino Bolão Dominou Invadiu Bateu Para fora, mano Olha o Bragantino chegando Tentando a tabela Tocou e passou Olha o Bragantino Fez o corte Bom, 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 bom Para fora de novo Eu não acredito Mano, a jogada foi toda certinha, meu irmão Se liga Tocou Passou Olha ali, ó Tocou Passou e recebeu na frente Driblou bonito o zagueiro ali, ó E bateu para fora Por pouco, cara Quase que eu abro o placar Olha o Bragantino chegando Vamos, Bragantino Boa bola Olha o Domínio O Domínio foi muito horroroso O Domínio foi mal Foi feio E agora vem Fluminense de novo Olha, a posição é boa Tem gente dando posição embaixo Ele quis resolver tudo sozinho Perdeu a bola Ah, pai Não Não, Juizão Ó Não faz isso Agora que ia rolar um contra-ataque top 0x0 no primeiro tempo, rapaziada Cinco chutes, meu contra um Apenas um No Fluminense Mas eles tem mais pós de bola Estão vindo para cima O Bragantino também O jogo está aberto Quem será que vai sair melhor? Vamos ver aqui como é que está a galera E vamos lá para o segundo tempo, mano Por enquanto eu não vou mexer em ninguém Não, na verdade eu vou mexer sim, mano Na verdade eu vou mexer sim Sabe quem vai entrar, mano? Vai entrar o Bruno Tubarão, velho Bruno Tubarão no time, mano Vocês vão ver esse maluco jogando, velho Esse maluco joga pra caramba Vamos lá para o segundo tempo Então vai rolar a bola E a bola desta vez é do Bragantino Bragantino Toca a bola no meio campo Procura a melhor oportunidade Conseguiu uma boa antecipação Olha a bola O louco Falta nele Falta nele Uma falta perigosa Falta importante aqui, mano Falta importante aqui Será que vai dar cartão? Não vai não? Ficou só na conversa E vamos lá, mano Vamos cobrar essa falta aqui Eu vou arriscar direto, mano Eu vou arriscar direto, cara Eu vou arriscar direto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Léo Ortiz na bola, rapaziada Vamos, Léo Partiu Léo Ortiz bateu Ah, mano A bola não fez a curva que eu pensei que iria fazer Olha o bolão do Nenê Que bolão Wellington Lá na ponta Driblou Vem tentando arrumar um espaço Se liga Léo Ortiz cerca Olha aí Protegeu no corpo Léo Ortiz dá duro Mas não consegue recuperar a bola Hum, aí não, hein Aí não Olha o cruzamento Tira Boa, boa Boa zaga Boa zaga Boa zaga Aí, mano Caramba, ainda bem que eles bateram cabeça ali Porque a jogada era boa pro Fluminense Olha o Nenê Protegeu Vem tentando arrumar um espaço Olha o Bruno Tubarão Ai, cara Se ele rouba essa bola, meu irmão Meu irmão Ninguém pega essa bola Ô, louco, velho Passei lotado Passei lotado Fluminense vem na habilidade Vem protegendo Aí, ó Agora sim Aí sim Bruno Tubarão Olha aí O Bruno Tubarão Boa bola Boa bola Vamos, meu irmão Vamos, meu irmão Isso Vai de primeira Ah, cara Olha o Bragantino chegando Rapaziada Vamos, meu irmão Vamos Protegeu Tentou Tentou o giro Deu certo Escapou Escapou do pênalti Ah, mano Não acredito que eu escapei da falta Puta, não consegui finalizar, mano Bragantino Sem pressa Vamos estar no finalzinho do jogo Mas a gente tem que valorizar a posse de bola Tentar a melhor jogada Bragantino protege Olha aí a jogada Vamos Ai, caramba Eu ia tentar a tabela Não deu Hum, rapaz Hum, rapaz Vai É agora Vamos, Bragantino Vamos, Bragantino Ai, cara A defesa chegou na hora, molecada Bem na hora Olha o Fluminense Nenê Tentou A tabela Deu certo Gol do Fluminense, rapaziada 86 minutos Bragantino apertando, apertando, apertando E o Fluminense conseguiu sair na frente, cara Olha aí Dois zagueiros em cima dele Ele levou a melhora e bateu muito bem De perna esquerda Nossa, olha ali Acho que foi o Léo Ortiz Camisa 35 Bravo Batendo no chão ali Olha o resultado que eu esperava na minha estreia, né, rapaziada Vamos lá Vamos tentar buscar esse empate no finalzinho do jogo Vamos, vamos, Bragantino Não tem nada perdido Vai ter o jogo de volta Isso, isso, isso Ah, mano Pega a bola, pô Pega a bola Olha o Nenê Olha a enfiada de bola do Nenê Olha o goleiro saiu Boa, goleirão Boa, goleirão 91 minutos Vamos, Bragantino Vai pro tudo ou nada Vamos, Bragantino Isso, isso Vamos Vamos, Bragantino Ai, caramba Vai, 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 vai Vamos, cobrou rápido Cobrou rápido Toca lá, mano Toca lá Eu toquei e ele não tocou, mano Vai terminar o jogo Não vai dar, rapaziada Não acredito 1x0 o Fluminense Ah, caramba Que estreia Boa, mano Boa, mas ruim Resultado foi péssimo Mas em números O Bragantino foi muito convincente, cara Se liga aí, ó O Bragantino teve 47% Mas eu cheguei 6 vezes 6 vezes no gol Adversário Chutei Infelizmente acertei duas no alvo E eles apenas chutaram duas vezes E uma dessas entrou, mano 53% de bola por flusão Mas não tem nada perdido Ainda tem o jogo de volta Onde a gente tem que ver o que vai acontecer, né Tivemos aí o Flamengo Até no videogame E tá incrível, cara Tá incrível 4x0 pro Flamengo Em cima do CRB O CSA venceu Fortaleza por 1x0 Fluminense venceu O Bragantino Que a gente acabou de ver 1x0 pra eles 2x2 Atlético Mineiro E Atlético Goianiense O Santos meteu O Santos meteu 1x0 no Oeste Bahia e Curitiba Empataram em 0x0 Vasco da Gama 3x0 em cima do Havaí E o Palmeiras Metendo ali 4x0 no Guarani Rapaziada Quem diria Se liga aí também O Cruzeiro 4x2 em cima do Londrina Chapecoense E Goiás Empatando em 2x2 Atlético Paranaense 2x2 com o Esporte Recife Brasil de Pelotas 4x1 em cima do Corinthians Coringão O que aconteceu com você 4x1 pro Brasil De Pelotas Grêmio 1x0 em cima do Operário São Paulo 1x0 em cima do Vitória Também é outro resultado São Paulo São Paulo E o Botafogo 2x0 em cima do Ceará E o Cuiabá Perdendo pro Internacional 4x2 Então é o seguinte Temos ainda o jogo de volta Contra o Fluminense Saímos perdendo Fora de casa Temos que decidir em casa a vaga Será que a gente vai conseguir Ou não Deixa aí nos comentários Também Aquilo que eu já perguntei Pra vocês Contratações Temos ali 7 milhões Quem quer que eu trago Aqui pro Bragantino Beleza? Espero que você tenha gostado Do primeiro episódio Não vou avançar Porque senão a gente vai perder A janela de transferências Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Espero ver você No próximo vídeo Um grande abraço Do Marshall E tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho